Uma loja que vende tintas tem uma máquina que efetua misturas de variadas cores para obter diferentes tonalidades. Um cliente havia comprado 7 litros de tinta de uma tonalidade, proveniente da mistura das cores verde e branco, na proporção de 5 para 2, respectivamente. Tendo sido insuficiente a quantidade de tinta comprada, o cliente retorna à loja para comprar mais 3,5 litros dessa mesma mistura, com a mesma tonalidade que havia comprado anteriormente. E aí ele pergunta, a quantidade de tinta verde em litro que o funcionário dessa loja deverá empregar na mistura para a tinta branca, com a tinta branca, desculpa, deverá empregar na mistura com a tinta branca para conseguir a mesma tonalidade obtida na primeira compra é... Então vamos lá, o primeiro pensamento que a gente tem é que eles estão em uma proporção de 5 para 2, certo? Então se eu chamar de x a quantidade de litros da cor verde, e de y a quantidade aí de cor branca, então estar na proporção de 5 para 7 seria x verde, y branca, está na proporção de 5 para 2, certo? Isso é o que é estar na proporção 5 para 2, certo? E a gente sabe também que se eu somar a quantidade de litros da tinta verde com a quantidade de litros da tinta branca, isso vai dar, nesse caso aí, igual a 7, que seria os 7 litros de tinta que ele comprou, certo? Então aqui a gente tem inicialmente um sistema para a gente poder resolver, que é um sistema nem tão difícil assim, o que a gente pode fazer nessa primeira equação para facilitar? Vamos explicar cruzado. Então aqui eu vou ter, deixa eu subir aqui, vou ter 2x igual a 5y. Eu não vou usar o 7, que seria ali na primeira ida que ele foi à loja. Eu já vou usar o 3,5, que aí eu já saio com a resposta. Então aqui eu tenho x mais y igual a 3,5, que aí eu já saio com a resposta. Aqui eu ia encontrar o valor de x, de litros da tinta verde, na primeira ida que ele foi. Mas isso aí não é jogo para a gente, eu já vou direto para a resposta. Então aqui eu continuo isolando o y. E esse valor, da mesma forma, eu vou substituir na primeira equação. Então eu vou ficar aqui com 2x igual a 5y, e o y eu vou trocar por esse valor que eu acabei de encontrar. Então 2x igual a 5 vezes 3,5 menos x. Agora sim eu já vou encontrar direto o valor, a quantidade de tinta verde na segunda vez que ele foi. Que é o que o problema pediu. Então 2x igual 5 vezes 3,5, vai dar 15 mais 2,5. Então 17,5 menos 5x, tá certo? Então aqui eu fiz a distributiva, tá? E vou isolar agora o x, certo? Então esse 5x eu vou passar para a direita. Vou ficar com 5x mais 2x igual a 17,5. E 7x igual a 17,5. Então x é igual a 17,5 dividido por 7, que vai dar igual a 2,5. Então, dessa segunda vez que ele foi lá na loja pedir mais um pouco de tinta, ele vai voltar com 2,5 litros de tinta verde, que é a letra E de elefante. Certo? Então essa seria a resposta aí. Uma outra maneira que a gente poderia pensar para poder resolver seria o seguinte. Como tem 7 litros de tinta e ele está na razão de 5 para 2, certo? Na razão aí de 5 para 2, de verde para branco. Então nos 7 litros eu já vou ter 5 litros verdes. Pensa aqui, 7 litros, 5 litros verdes e 2 litros brancos. Já que ele vai estar aí na proporção de 5 para 2. Então quando eu tiver 3 litros e meio, como é que seria na razão 5 para 2? Eu dividiria esse 3,5 por 7, que daria 0,5, e multiplicaria por 5, que seria o verde. Então seria um outro pensamento para você fugir aí do sistema. E aí daria 2,5, certo? Que seria a mesma resposta ali da letra E. Se você não conseguisse perceber isso, você aplicaria aí o sistema e resolveria aí de uma boa. Tá certo? E aí Legenda por Sônia Ruberti